E aí, pajé? Qual é, meu amigo? Olha aqui a luta, como é? Tá vendo? Tô. Trabalho do campo que sofre. É verdade mesmo. Aí me diga uma coisa, pajé. Aí tu tá pegando esses trumos pra plantar palma, hein? Vamos espalhar ali, tá? E se sobrar, vamos botar ali pra plantar um maracujá também. Aí me diga uma coisa, o senhor com essa cidade todinha já trabalha, rapaz? É o que jeito. É porque gosta mesmo, né? Ficar em casa é pior. Eu vou falar um pouco aqui com o seu ajudante aqui. Nena. Ô, Nena. Oi. E aí, vai plantar a palma mesmo? Vamos plantar, se Deus quiser, hein? É. Porque quando a gente vai ter a palma a gente vai ter a palma a gente vai ter a vontade também. Aí, Nena. Assim, no caso assim, tu tá plantando palma pra pajé hoje. Aí me diga uma coisa, outra pessoa que procura a tua. Aí tu trabalha o dia de serviço a quanto? Plantando palma. Rapaz, é o seguinte. Por enquanto. Quem pensar, sabe pra cá. Porque ninguém tem condição de pagar mais, né? É verdade. Tá difícil as coisas. Aí se o carro puxar muito, né? É. Aí fica ruim, né? Aí, assim mesmo. O meu... Não tem como o cara pagar mais, não. E a chumeta? A chumeta... Tem... E a chumeta... É... É difícil, né? É, é verdade. É... 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 Carne boa, né? Porque os povos só comem mesmo ovo e frango, né? E pré-á. Pré-á... Tô comendo pré-á demais. E tem... E o quê? Malião. É... Tem que brincar um pouquinho pra reclipar essa tristeza, né? É, é verdade. É... É... Vou dar uma paradinha aqui pra depois nós mostrar ali. Vamos lá do patrocininho. Ah, valeu. Não, valeu. Aqui é o extrume é maneiro. O extrume é fofo. Ó ele. Entro! 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 É... Vou dar uma ajudinha também. Não precisa do cartilho aqui. Tá molinho, vai dar seu olho, foi? Foi. Vou ter um olhinho que tá molinho. Aqui. É... Tá indo na verdade. Vai cuidar assim. Ele tá fora. Vai encher tudo aqui? É... Dá uma espalhada por aqui. E aqui nesse ponto não foi brilhado não, tá? Eu sei. Ah, já arou, não foi? É... Ah... É... unmutado e... ..um presentation. Ah... Ah... 有一 ambulância Jesus. É... Um... Ah... ... oi 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 o essa daqui não serve porque ela não tem fibra essa daqui tem fibra e essa tem fibra e essa tem fibra essa daqui já é muito densa essa daqui já é muito densa quer dizer porque essa aqui é mais resistente, mais forte essa daqui tem fibra mas é pouca essa daqui já tem mais ela já tem um ciclo de quatro filhos a mesma coisa dessa tradicional cadê aqui a forrageira que eu te chamo da terra da gente aqui a tradicional aqui é a cabuço né a confinina matou mas o rumo do campo sempre vem batalhando e vem conseguindo essa daqui é a doce que a gente chama né mão de moça essa daqui ó essa daqui também é ó mão de moça é uma doce né sempre passa a mão nessa mas não consegue passar a mão nessa essa daqui tem fibra é tem muito fibra né essa daqui é a texona da gente que existia aqui também uma forrageira essa daqui ó tá vendo a coxunilha aqui ó nos filhotes ó tô aqui ó tá vendo ó a mulher ali no sítio plantou mano é maior tá vendo ó acho que é mais a mãe desse tamanho tá caindo tudo no chão mas cai, cai por causa de que essa doença veio pra acabar o que foi de palma é tanto que tá vendo essa daqui tem coxunilha essa não tem e essa não tem essa nessa eu estudei ela já ela vem do México é exatamente é pra dizer quantos filhotes tem aqui ó aqui ó tá vendo ó se botar aqui você vai ver ó três seis sete ó uma folha só é já foi tirada já no caso né então vale a pena plantar vale essa daqui vale mas a outra miudinha não vale você trabalha trabalha pra você ter um carrinho de mão aqui você trabalha com um exemplo você vê esse pé de palma aí ó quanta raqueta tem aí é quanta raqueta tem nesse pé de palma aí é uma folha só foi plantada em uma folha só já foi tirada já esse pé de palma tem o que ó tem quatro anos vai lá pra cá quantos já plantou isso já é aquela uma folha grande né mano parece um coração né não tem essa raqueta aí é já foi tirada já então essa palma aqui ela dá uns espinhos bem grandão tem delas que a gente não vai ver mas tem ela cai ela cai quando ela nascer ela produz espinho grande é o que já é água genética da outra palma que tem tu entende né a desvantagem que essa palma ela não aguenta seca a desvantagem que ela não aguenta seca a folha não aguenta seca a folha não aguenta seca a da tradicional da gente mas eu plantei uma mano ela já faz uns nove anos e nunca morreu não morre não morre mas dá um mofo e passou sete anos de seca viu é dá um mofo você pode olhar aqui aqui você vai ver mais folha de palma pro mofo aqui vem pra cá aqui você vai ver mais pronto aqui ó tá 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 aqui ó é a fruta de palma né é a fruta da palma essa aí a vantagem é olha aqui ó você vê tá vendo ó só chega um negócio pra você matar sabe o que foi? água com sabão água com sabão 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 em pedra mata isso aqui é e lá na rua eu dei um pé de palma no meu quintal lá e não dá isso aqui ali que é protetivo olha aqui ó 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 tá vendo ó a vantagem é essa que ela cria é igual essa daqui essa aqui a gente fala que é é a forma resistente aqui ó tá vendo ó aqui ela quis dar o mofo tá vendo? tá da cor de ferrugem né é da cor de ferrugem é diferente ó já a forragem já não dá a desmantelha essa ela dá tanto essa esse mofo que a folha chega a cair vou botar aqui o iseto aqui tá vendo? aqui ó o iseto tá aqui ó ó é isso aí é da coxunilha né? não essa é a outra essa é a resistente a gente pala tá vendo? aqui ó é o mofo aqui coxunilha o filho de gargocinho aqui aqui tá tá vendo a diferença? olha aqui onde ela pegou ó não desenvolve é a diferença é essa pra inverno tendo terra molhada essa palma aqui é a melhor palma que existe é melhor do que a forragem né? mostra ali pra finalizar esse vídeo mostra isso aí que tu descobre aí agora o sol tá queimando né? o sol queimou vai botar o prazo não pode botar o prazo mas só as de cima né? só as de cima só mas de baixo tá perfeito aqui não serve pra plantar é de baixo tambor é aqui não serve pra plantar não serve não essa aqui não tudo isso aí tu tá olha a diferença desse daqui e dessa rumo aqui olha a diferença você vê? esse próximo aqui passa a luz do sol né? passa a luz do céu exatamente do raio solar no bode queima aqui ó olha a diferença aí ó é e mano imagina a gente trabalhando só quente hein? imagina aí a pedagem tem que ficar ali a gente dá o canso de pedra não é não? você vê? tá vendo a diferença tá aqui mesmo dia que eu diria essa eu diria aquela cobrindo o mesmo dia é não é faz muito tempo tá vendo a diferença? tá lá feio lá ó arroa lá aí aí em cima é olha pra de cá vai lá pra de cá pra você ver não a diferença é essa somente e mano esse vídeo a gente vai finalizar mas aí depois vamos fazer o da palma do espinho se você queimando tá meu aí pra se inscrever no canal tem que botar Dinha Moreira Universo não esse canal agora é assim é Dinha Universo e aperta o like e pronto valeu valeu se inscrevam no canal Dinha Universo deixem o like e compartilhem